Como se vixa a vida daquilo que é a sorte, o presidente Lula fica esperando o balanete. Agora é a vez de vocês, do jeito que a Ziz assuma, ele tá aqui presente. É a vez de vocês me verem. Olá, todos, feliz e feliz Lula! Olá, todos, feliz e feliz Lula, todos, feliz e feliz Lula, todos, feliz e feliz. Olá, todos, feliz e feliz Lula, todos, feliz e feliz. Eu pensei que tinha desaprendido a falar depois de 580 dias trancado numa solitária. E eu posso garantir pra vocês que eu tive muita dúvida se deveria vir ao festival de reequipo ou não. Porque eu não queria falar de política num festival musical, num festival cultural. E eu queria assistir o povo, exaltar toda a sua ternura por esse país maravilhoso. Eu posso dizer pra vocês uma coisa, eu hoje sou um homem melhor do que aquele que entrou na cadeia. Eu sou um homem melhor do que aquele que eu trouxe aqui. Eu sou um homem mais maduro. Eu sou um homem que aprendi que nada, nada, nada derrota as pessoas que se amam nesse país. Nada. Eu estou vendo o país ser destruído Eu estou vendo a nossa cultura ser destruída Eu estou vendo a ciência e tecnologia ser destruída Eu estou vendo as nossas universidades serem destruídas Eu estou vendo o nosso emprego serem destruídas Eu estou vendo a esperança da sociedade brasileira, sobretudo da juventude, ser destruída Eu estou vendo os ataques LGBT aos negros, aos índios Eu estou vendo o crescimento do feminicídio neste país com a violência bárbara nas mulheres brasileiras Eu estou vendo os salários desaparecerem Eu estou vendo a aposentadoria cada vez fica mais distante do povo trabalhador E eu estou vendo que nós estamos com dificuldade de reagir Não foi fácil Tirar de um cidadão de 74 anos 580 dias de liberdade não é uma coisa simples Deixar um cidadão ficar de 180 anos dentro de uma tela Quando, na verdade, a quadrilha neste país foi montada pelo Moro Ela foi montada pelo Moro E eu quero que vocês saibam Todo mundo que ia me visitar Ficava com pena de mim Ô Lula, você fala com quem? Eu falo com ninguém Eu falo com os advogados Eu falo com o carcereiro Ô Lula, como é que você dorme? Eu durmo bem Ô Lula, como é que você almoça e janta? Eu almoço e janto bem Porque a minha referência não era o Lula A minha referência Eu falo com quem acerceu É bom Eu falo com quem acerceu Eu falo com quem acerceu Eu falo do que uma faixa Eu falo com o Calário Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tem muita manifestação na rua, tem muita personalidade internacional preocupada com o Lula. Vamos mandar o Lula pra casa, ele vai ficar preso em casa e de tornozeleira. Eu disse pra ele, primeiro, a minha casa não é uma prisão. A minha casa é o meu lugar de liberdade. Segundo, minha canela não é canela de pombo. E eu não sou pombo correio pra colocar como zereira. Não aceito negociação. Eu quero a minha inocência. Eu não quero privilégio. Eu quero que eles julguem o meu processo. Eu quero que eles arrombem prova pra te ver. Por isso eu fui obrigado a dizer, como o pernambucano que sou, como o homem da terra de Frenca Neca, como o homem da terra de Palma, como o homem da terra de lutadores, que tiveram a coragem de 1824 fazer a confederação do Equador, que tiveram a coragem de 17 fazer a primeira luta pela independência desse país. Eu, muito humilde de garante, criado por uma mãe analfabeta, um pai analfabeta, que nascer e morrer analfabeta. Eles me deram uma coisa que a elite brasileira não aprendeu nos bancos da universidade, é ter caráter e dignidade quando a gente gostou muito mais. É por isso. A dignidade que você teve de representar uma grande parcela do povo brasileiro. Eu quero agradecer uma pessoa que tá aqui. Vem cá, Sojinha. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer. Olha. Uma mulher dessa idade, dessa magnitude, que tá na rua e num palco, lutando por liberdade e democracia. E quero agradecer essa mulher que eu tive prazer de conhecer um jogo lá no Sem Terra, em São Paulo. Um jogo em que eu e o Chico Boato jogamos do mesmo lado. Uma mulher que me ensinou de que nada nesse mundo é capaz de derrotar o amor. E é com essa mulher que eu pretendo casar e viver a minha vida. Ele foi um jogo lá no سhol. Foi um jogo lá no Spenser. E aí anyway... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Obrigado. Ninguém fará com que eu pare de lutar para garantir que os nossos filhos vivam uma vida melhor do que a nossa e que o nosso país apague definitivamente a sofridão de 300 anos de escravidão neste país. E quero que a elite brasileira saiba, nós não queremos mais ser tratado como cidadão de segunda categoria. A gente não se contenta mais com a teoria de que é melhor pingar do que secar. A gente não se contenta mais com a teoria de que nós gostamos de coisa de segunda classe. A gente não quer mais morar mal, a gente não quer mais comer mal, a gente não quer mais se vestir mal, a gente não quer mais estudar mal, a gente quer tudo de bom neste país, porque é o nosso país. A gente não quer mais se vestir mal, a gente não quer mais se vestir mal, a gente não quer mais se vestir mal. A gente não quer mais se vestir mal, a gente não quer mais se vestir mal, a gente não quer mais se vestir mal. Mas a gente want... A gente não quer mais se vestir mal, a gente quer mais se vestir mal, a gente quer mais se vestir mal. Esse povo do Nordeste aprendeu a comer três grêmios ao dia Esse povo aprendeu a ter água Esse povo aprendeu a ter emprego Eu sonhava O Nordeste não poderia continuar passando para a história Como o lugar que tinha mais a nossa beca O Nordeste não poderia passar para a história Como o Estado que tinha mais desnutrição e mais mortandade infantil O Estado que poderia passar para a história Como o Estado que menos tinha mestre e que menos tinha doutor O Nordeste não poderia passar mais a história E que era um exportador de liberais Esse Nordeste é exportador de divinidade E nós não somos inferiores a ninguém Nós não queremos tirar nada de nenhum Estado Mas nós queremos ser tratados em igualdade de condições Nós não somos paia da sociedade E eu posso dizer para você de coração É possível ser assim Porque eu provei em oito anos do meu governo Que é possível no destino Sorrir, comer, estudar, se vestir É possível no destino Trocar um cheque por uma motocicleta Sem deixar o cheque morrer no fogo Vocês não sabem a alegria que eu tive Quando eu inaugurei a Universidade Federal do ABC E desde que vocês sabem No ABC e na grande São Paulo Não tinha uma Universidade Federal Nós criamos em Sorocaba Criamos em São Paulo Em Guadulhos Em Osagre Em Santo André Em Santos Em Diadema E a primeira pessoa A se inscrever Na Universidade Federal de Santo André Foi uma pernambulcana de recente De tantas vezes Eu Estou aqui Com o melhor ministro da educação Que este país tem Eu Estou aqui Com o melhor ministro da ciência e tecnologia Que este país já teve Eu Estou aqui Estou aqui Estou aqui dizendo para vocês Que sabe o presente Foi uma revolução na ciência E tecnologia deste país Estou aqui para dizer para vocês Companheiros e companheiras O show vai continuar Quando eu sair daqui Agora a campanha do meu livre Tem que se transformar Numa campanha muito maior Porque o que nós queremos É a anulação Da papadeza Dos problemas Do melhor Apreitem provas contra mim E me comendo E eu não me engano Para fazer discurso para vocês Mas não é prova Eu adoraria Estar no palanque Que mora aqui Estar no palanque Para que eu diga Quem é safado nesse país Quem é que matou Você está nesse país Então Gerdone A hora que eu largar esse microfone O show vai continuar Porque na democracia O show não para Na democracia O show não para E por isso Olha aqui Aqui é o seguinte Eu quero do fundo do coração Agradecer As dezenas de comitê Mulher livres Que tiveram na rua Me defendendo Eu não tenho como pagar vocês A não ser gratidão Lula, Lula, Lula Lula, Lula Lua, Lula, Lula Lula, Lula Lula, Lula Lula, L Stephanie Lula, Lula 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 Mas cumpriam Eu não queria fazer discursos Eu não queria fazer discursos Eu quero que vocês ouçam música E vou terminar vivendo para vocês uma coisa Tenho certeza de que cada minuto de vida que eu terei pela frente Será dedicado para libertar esse país Dessa família de milicianos que colocaram entre nós Tenha certeza Tenha certeza Eu só tenho diploma primário e diploma do Senado Mas eu sei o valor da educação para esse país Eu sei o valor da educação Eu quero agora, quem vai entrar aqui Eu quero chamar agora quem vai entrar É o Siba 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 Para que a luta pela democracia continue Com muita música, com muita alegria e com muita dor Nós não quebramos ódio Nós entendemos amor, paixão e oramento do coração das pessoas E aí E aí E aí That's our job, boys.